Olá meus amigos e amigas aposentados e pensionistas do INSS, sejam bem-vindos a mais um boletim informativo muito importante hoje aqui no nosso canal. Quando eu digo que é muito importante é porque realmente é um dos boletins informativos mais importantes da história do nosso canal e da semana também. Decisão do INSS sobre o 14º salário surpreende aposentados e pensionistas no dia de hoje. Mas afinal o que aconteceu com o projeto mais importante, o projeto do 14º salário? Foi aprovado ou não foi aprovado? Vai ter pagamentos em fevereiro e março? O que aconteceu? Qual foi essa decisão que saiu direto de Brasília do Congresso Nacional que você aposentado, que você pensionista vai poder receber e vai descobrir agora no nosso boletim informativo de hoje? Atenção! Decisão do INSS sobre o 14º salário surpreende aposentados e pensionistas. De acordo com a redação atual do 14º salário, se sancionado esse ano o dinheiro vai ser custeado como benefício adicional em 2023 e 2024. Olha que informação importante para dar um spoiler para vocês que essa é a notícia que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Uma informação sem dúvidas muito importante, então quero agradecer todo mundo que já está conosco aqui neste boletim informativo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado você que é aposentado, que é pensionista e que está todos os dias aqui ligados no nosso canal. Muito obrigado a você que chegou agora também. No último mês mais de 10 mil novos aposentados chegaram no nosso canal, então muito obrigado a vocês que são novos. Você que conheceu o nosso canal agora também já aproveita para se inscrever e para ativar o sininho das notificações. É 100% gratuito, você não paga nada e recebe as últimas informações todos os dias sobre o seu benefício. Tá certo? Bom pessoal, vamos começar falando então do benefício do 14º salário do INSS. Décimas primeiro, mandar um abraço aqui para o meu amigo Agnaldo Honório, Marcelo Barbosa de Magalhães, Divina Franco, minha amiga, um abraço para você Divina Franco, José Ricardo, José Luiz da Silva, Maria Flora, Maria José Fontes, Vera Lúcia também está sempre ligada aqui no nosso canal, Maria Dalma, Ana Maria e também um abraço para a Neusa Fátima. Muito obrigado por vocês estarem participando aqui do nosso vídeo, tá bom? Vamos lá pessoal, como eu falei para vocês, de acordo com a redação atual que corre do 14º salário do INSS, caso o projeto seja sancionado esse ano, o dinheiro vai ser custeado como benefício adicional nos anos de 2023 e 2024. O valor do benefício seria o dobro do salário mínimo que vai ser pago nesse ano de 2023. Isso significa que nesse ano de 2023 aumentará devido a reorganização proposta pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula, que vai aumentar o salário mínimo. Assim, muitos ainda estão ansiosos com a aprovação do 14º nesse ano de 2023. Vamos entender o que está decidido pelo INSS sobre esse benefício e entender que surpresa é essa que realmente surpreendeu os aposentados do INSS. Põe na tela. Não houve 14º salário em 2022, mas pode ser em 2023? Olha só, a 14ª folha salarial, o 14º salário, já foi aprovado pela Comissão de Impostos e Finanças e pela Comissão de Segurança Social e Família. Ou seja, pode se tornar executável, pode se tornar real, mas ainda sujeita a outras comissões. Por exemplo, a equipe de Constituição e Justiça ainda precisa avaliar se a autorização de outros interesses é legítima. Até agora, há apenas especulações sobre o assunto do 14º, já que o presidente eleito, Lula, ainda não fez nenhuma promessa de aprovar o subsídio durante o seu mandato. Para o pagamento do 14º salário em 2022, não teve tempo hábil de ser sancionado. A sanção dependeria do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que infelizmente ele já havia se mostrado ser contra o pagamento desse projeto. Tá certo? Vamos então passar para a notícia principal. Como está o andamento e a aprovação do 14º salário para 2023? Que surpresa é essa que saiu direto de Brasília e é isso que você acompanha agora. Põe na tela. O 14º salário ficou em 2022 sem homologação e, segundo o INSS, sem possibilidade de pagamento do benefício naquele ano. De fato, embora existam vários deputados e senadores que sancionem a proposta, ela continua como um projeto de lei sem data para ir à votação. Além disso, o projeto de lei 4367, de autoria do deputado Pompeu de Matos, aguarda a formação de uma comissão interina para comandar a pauta do Conselho. A mudança final, pessoal, é no dia 17 de junho de 2022 e foi decidido avaliar o projeto antes de ser discutido por três comitês diferentes dentro da Câmara dos Deputados. Mas olha que importante a informação que eu tenho para passar para vocês agora na tela. Entretanto, como qualquer outro projeto de lei, sua tramitação depende de discussão e aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Depois disso, também é necessária uma sanção presidencial convertendo o benefício em lei oficial. Nenhuma dessas coisas aconteceu em 2022 e não há mais tempo para votar. Afinal, as férias das duas casas começaram já no dia 23 de dezembro e vão até o dia 1º de fevereiro de 2023. Então, o que acontece? Até o dia 1º de fevereiro de 2023, a gente já consegue entender que não teremos aí nenhum projeto tendo tramitação, nenhum projeto tendo andamento dentro do Congresso Nacional. Até porque está todo mundo de férias e só vão voltar no dia 1º de fevereiro de 2023. Então, essas são as últimas informações do 14º salário. Caso venha a ser sancionado, o projeto vai ser pago em 2023 e 2024. Resta agora o novo governo se pronunciar sobre o pagamento do 14º salário. Uma outra informação que eu tenho aqui para trazer para vocês é do 13º do INSS, liberado o calendário de pagamentos de 2023. A gente sabe também que o novo governo não se pronunciou se vai antecipar o pagamento do 13º do INSS ou não para o ano de 2023. Mas a gente já tem aqui o calendário da primeira parcela do 13º salário, caso ele não seja antecipado. Então, vamos lá, para quem ganha um salário mínimo, a primeira parcela, o pagamento da primeira parcela do 13º vai começar a cair na conta no dia 25 de agosto para a NIS final número 1 e que ganha até um salário mínimo, tá? No dia 28 de agosto para a NIS final 2, no dia 29 de agosto para a NIS final 3, no dia 30 de agosto para a NIS final 4, assim por diante, até o dia 8 de setembro. Então, a primeira parcela do 13º salário começa no dia 25 de agosto para beneficiários que ganham um salário mínimo e vai se estender até o dia 8 de setembro, tá? Para quem recebe mais de um salário mínimo, essa primeira parcela do 13º começa no dia 1º de setembro e vai até o dia 8 de setembro também. Referente à segunda parcela do 13º salário, os pagamentos para quem recebe um salário mínimo começam no dia 24 de novembro e vão até o dia 7 de dezembro. E para quem ganha mais de um salário mínimo, essa segunda parcela começa no dia 1º de dezembro e também vai até o dia 7 de dezembro. Lembrando, o novo governo ainda não se pronunciou se vai antecipar ou não esses pagamentos. Caso venha a ser antecipado, então esse calendário, essa tabela aqui que eu li para vocês, já não valerá mais. Mas como eles ainda não se pronunciaram, o esperado é que seja pago nessas datas lá no final do ano, tá ok? Antes de você sair do nosso vídeo, eu quero que você deixe a sua opinião, o seu comentário aqui. Você acha que o 14º salário vai ser aprovado no governo Lula? Sim ou não? E referente ao 13º salário, você quer receber a antecipação ou você prefere receber o 13º ao final do ano como está esperado esses pagamentos? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização. Nos vemos em breve. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. A melhor oferta para empréstimos consignados acaba de chegar para você que é inscrito do nosso canal. Se você está procurando empréstimos de confiança, com uma parceira com o melhor atendimento e as melhores taxas de juros do mercado, você acaba de encontrar. A Realiza Financeira te oferece tudo isso e tem mais. Para você que recebe apenas um salário mínimo por mês, eles conseguem a liberação de até 20 mil reais. É realmente uma oferta imperdível. Mas calma lá, você não confia mais nas empresas que disponibilizam de empréstimos? Já foi muito enganado nesse mercado, né? Então dá uma olhada nesse depoimento de uma inscrita do nosso canal que conferiu as ofertas da Realiza Financeira. Bom dia. Meu nome é Maria de Lourdes e eu estou aqui porque eu faço parte deste canal e vim tratar de um assunto referente a empréstimos. Como a maioria dos brasileiros, nós passamos por várias crises e eu não deixei de passar por elas. E tentei vários empréstimos e todos eles eu fui enganada. Juros abusivos, atendimento mal feito, pessoas grosseiras praticamente te obrigando a fazer empréstimo, praticamente te ameaçando se você não fechasse contrato. Com a Realiza, tá? Foi bem diferente. Eu fui muito bem atendida, eu tive o empréstimo que eu precisava, eu tive a confiança, tá? Que eu queria, que eu procurava. Então, se você precisa de um empréstimo, seja você aposentado ou pensionista, não procure em outro lugar, tá? Vá direto na Realiza.